Sei que eu sempre te noto e não falo O meu jeito bom e tão desligado Mesmo que eu não tenha Entre nós rola magia, tia Eu queria te falar, mas me calo Me torno mais forte ao seu lado É que rola magia Sei que eu sempre te noto e não falo O meu jeito bom e tão desligado Mesmo que eu não tenha Entre nós rola magia, tia Eu queria te falar, mas me calo Me torno mais forte ao seu lado É que rola magia Ainda que seja difícil Porque ela é tipo a dama E eu tô tipo vagabundo Que soube ouvindo da lama E eu sigo disfarçando, te conta, não me atrevo Nossa história é que tem folhas que completam esse trevo Eu sempre fui pobre, ela é a joia mais bela dessa realeza Meio marrinta, eu até gosto disso Nós sorrimos juntos se lembra princesa Não tenha mais medo, deixe que eles falem Guarda o seu segredo, que eles se calem Espero que não sejam tolos de mexer contigo aqui Porque a dor que tu sente também é uma dor pra mim Todos esses seus problemas, não guarde eles só pra si Sempre foi minha parceira, então eu te protegei Sei que eu sempre se noto e não falo O meu jeito bom e tão desligado Mesmo que eu não tenha Entre nós rola magia, tia Eu queria te falar, mas me calo Me torno mais forte do seu lado É que rola magia Ainda que seja difícil Porque ela é tipo a dama E eu tô tipo vagabundo Que soube ouvindo da lama E eu sigo disfarçando, te conta, não me atrevo Nossa história é escrita em folhas que completam esse trevo Confesso que a princípio eu não fui com a sua cara Mas olhou pro precipício e até ele tu encarava Me ajudou no dia a dia Sempre teve confiança No que tu dizia Que quem luta sempre alcança E no respeito da minha família Foi o que eu treinei Mas foi por ver seu esforço Que realmente eu me empenhei Tudo que antes eu não controlava Hoje eu controlei Menos os meus sentimentos Que eu nunca te revelei Sei que eu sempre te noto e não falo O meu jeito bom e tão desligado Mesmo que eu não tenha Entre nós rola magia, tia Eu queria te falar, mas me calo Me torno mais forte do seu lado É que rola magia Ainda que seja difícil Porque ela é tipo a dama E eu tô tipo vagabundo Que soube ouvindo da lama E eu sigo disfarçando de conta, não me atrevo Tanta história escrita em folhas Que competam esse tempo Let's Clash! É a dia É isso aí Só vem comigo, clã A nobreza vem de dentro É o ato de ajudar Deixa o like, compartilha E se inscreve se gostar Ainda que seja difícil Porque ela é tipo a dama E eu tô tipo vagabundo Que soube ouvindo da lama E eu sigo disfarçando de conta, não me atrevo Tanta história escrita em folhas Que competam esse tempo